Diz aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Terraria dessa vez. Então vamos lá, né? Tava aqui na minha casinha e... Nesse vídeo aqui eu tenho um acompanhante, um participante, né? Especial. Fala aí, André. Fala aí, galera. Suave? Então, ele é lá do canal do MFDD, beleza? Eu sou o MFDD, né? Do canal dele. É, o canal. Então, bom. A gente parou nessa parte aqui. A gente tem que ir lá embaixo investigar. Bom, talvez eu pare um pouco, tá? A gente ficar traduzindo as páginas. Porque... Isso aí dá muito trabalho, beleza? Vai demorar o vídeo. É verdade. Tamo caindo. Tamo caindo. Deixa eu ativar a minha fada aqui. Cadê a minha fada? Mano, a gente caiu na água, velho. Meu Deus. Não é bom, não? Aqui. Será que tem... Ah, não. Tem um negocinho ali pra gente subir. Olha lá. Vamos subir aqui. Beleza. Agora a gente tem que pular aqui, ó. Beleza. Nós temos que pular aqui, ó. Mano, pelo visto, ali embaixo vai ser foda, cara. Por quê? Vai ter o quê? Um monstro marinho? Não, tem que ficar pulando feito um macaco. Eu não gosto de pular, cara. Ah, mas tem um macaco... Ah, meu Deus. O que foi? Ai, que piado. Corno. Usa um médio aí. Mano, quando o bicho usa um médio, ó. Quando o bicho usa uma poção, cara, parece que o bicho cagou. Faz placa. Tá pensando muito em um Euroguns, hein? Bom, vamos ver se dá pra pular ali em cima. Aí, deu. Funcionou. Vamos ver o que tem dentro desse baúzinho aqui. Ah, pô. Uma poção. Aqui eu acabei de gastar. Ah, encontrei um Gold Band de alguma forma. Ah, vem. Agora tem uma espada super dignitinha. O cara ainda me deu dano. Que filho da mãe. Nossa, sua espada não adiantou muito não, hein? É, né? Eu fico tudo em cima do cara só porque eu sou o Link. Você é burro mesmo? Mano, o Link é louro, velho. Que denso. Link é louro. Deixa eu salvar aqui o jogo. Peraí, se eu subir... Mano. Mano. Ah, tá. Aqui não bate a cabeça. O que foi? Nossa, eu fiquei que bati a cabeça. Tá de boa. E a fada aí sempre acompanhando. Pula, pula, pula. Pula, cabelinho. Pula. Ai, que fuck. Eu bato a cabeça se eu pular, mano. Daqui eu escutei o carinha. Ah, véi. Que foda. Toma uma bumerangada também. Toma uma bumerangada. Bumerangada. Você é inteligente. Sinto te falar. Eu sei disso. Ai, viado. Como? Jumito. Vaca. Vadia. Ah, agora pulou lá em cima. É X. Eu sou mula. Eu tô aqui embaixo. Que erro, Andrei. Não, eu morri. Não, eu morri não. Ai, mas eu vou morrer. Nada, 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 nada. Mano, como é que eu tenho que pular nessa bagaça? Não sei, meu. Eu não tô jogando. Galera, 42 segundos, velho. Pra usar outra poção. Ai, não, ai, não, ai, não. De menor que errou, cara. Ai, droga, eu morri. Filho da mãe, cara. Mano, essa partezinha aqui é complicada, velho. É X, caramba. Galera, vou dar um cortezinho até eu conseguir ali, aí quando eu conseguir eu volto. Beleza, galera. Vamos tá continuando aqui a nossa aventura em Terrária. Aventura em Terrária. Aventura em Terrária. Em Terrária Zelda. Bom, aqui, acabei de sacar como é que a gente tem que passar aula, ó. Tem que ficar dando um super telequinho no espaço, feito um retardado. Dando só um encostadinha, filho da mãe. Isso, Leon. Opa. Isso, Leon. Vai lá, Leon. Isso, Leon. Tá bom, para aí. Foi mal, gente. Eu não tô jogando o Rei 4. Não, ele tá jogando... Ele tá jogando... Não, ele não tá jogando. Ele tá jogando... Qual o nome daquele bagulho? Ele tá jogando... Toma flechada, seu filho da mãe. Fica aí embaixo também. Ai, viado! 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 Viado, viado! Eita! Eita! É muito viado! Calma, é muito viado! Filho da puta! Ah, não! Não, cara. Puta que pariu, velho. Pera aí, galera. Então, voltei de novo. Voltei. Bom, então, tô naquela parte ali. Mas voltamos. Essa parte aqui é bem simples. Acabei de pegar uma poção aqui, sabe? Porque eu levei dano da bolsa desse bicho amarelo. Ai, viado! Levou dano de novo. Essa vez não foi de bicho nenhum. Graças a Deus. Ah, tá. Ah, não. Morre! Morre, morre, morre! Meu Deus! Olha só a récate! De récate-checa, de récate-checa, de récate-checa, de récate-checa, de récate-checa. Pula, pula. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Ai! Como? Filho da mãe! Filho de uma ego, velho. Não, Leon, é difícil você acertar essas caixas. Você não vai me matar o seu filho de uma mãe. Vai, 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 vai. Toma! Morre também! Ah, viado! Subindo! Tem mais um ainda! Ai, ai, ai! Filho da mãe, mano! Como é que eu gostei de ser parte? Tinha que ter ficado de noite. Mas que bosta! Pera aí, galera. Beleza, voltei. Já tentei já 1 bilhão e 999 milhões de vezes passar dessa parte aqui morrendo toda hora. E eu tô de prova? Mano, toda hora eu tô morrendo, velho. Muito difícil aquela partezinha ali, velho. E acabou até minha expulsão ali, ó. Aí complicou bem mais. Mas eu acho que agora eu consigo. Aí, eu consegui! Finalmente o nosso prêmio. Deixa eu fechar a porta aqui pra aqueles inúteis não entrarem aqui. E vamos ler a plaquinha. Pegue essa armadura e essas armas para você se defender do mundo do mal. Algo assim. Ó, uma red 9! Tá bom. Use o... O espelho mágico para sair daqui. Agora vá para o leste, para o templo do céu, que leste para o próximo lugar. Sei lá, algo assim. Eu acho que eu falei certo. Bom, tô pegando aqui agora a nossa gold bronze sword. Vamos ver aqui o que mais tem. Ó, bom, balão pra gente poder pular mais alto. Life crystal, isso que eu preciso, cara. Isso também eu preciso muito, cara. Poção. Aí, ó. Finalmente a gente ganhou uma armadura decente. Beleza, algumas flechas que eu tô colocando aqui. Opa, uma gold bomb. Ah, só que me faltava mesmo, né, cara? Fecha a porta pra não vir bicho. Olha, toma! Tá escutando aí ainda, André? Tô, tô aqui concentrado aqui no jogo. Ah, sim, galera. Esse aqui que é o Magic Mirror. Vamos tá pegando ele aqui. O que que tá fazendo aí agora? Eu comprei uma Red Nine agora. Ah, só. Galera, olha só o tamanho desse nosso pulo, cara. Que diguidinho. Bom, vamos tá usando aqui o espelho. Que ele faz voltar pro nosso spawn. Respawn. Beleza, terminando o primeiro. Primeiro quest. Agora a gente tá um pouquinho mais tonado. Certo. Bom, agora... Ah, pra quem querer saber, eu vou fazer um detonado do Re-4. Beleza, é nóis então. Vai fazer em que modo? Eu tô zerando no normal pra fazer no profissional. É, estilo. Eu zerei uma vez só no modo normal. Já tô fazendo no modo pro. Opa, eu preciso muito daqui, cara. Vem cá. Muxul, muxul. Parra, armadilha. Olha, o que que tá escrito aqui? Sky Temple... É o templo do céu pra cá. Então vamos pra cá. Ashley, vamos passar correndo aqui. A direita é o leste. Pra lá é o oeste. Isso é bom de aprender, cara. Porque às vezes... Eu não aprendi isso, não. Não prestava atenção. Não, tô falando que isso aqui é bom de aprender, porque... Ashley, fica atrás de mim. Aí o joguinho aqui ajuda nós. Tá vendo, gente? É um jogo educativo, hein, slime? Slime roxo, bicho. Morre não, né? Caramba. Morre também. Opa, agora a gente vai dar um pulo super tunado pro céu, olha. Agora que eu vi perceber, quando o Leon mata o Renato, a Ashley mexe a mãozinha como se fosse. Parabéns, Leon. Eu já vi. Agora que eu vi mostro com o rifle. Bom, chegamos aqui. Vamos ver o que que é isso. Templo do céu. Agora dá pra gente pular lá. A gente tem um balão, ó. Beleza. Bom, uma caminha. Beleza, descanse. E, não sei o que lá, pro Templo do Céu. Descansar, vamos descansar aqui. Spawn Point 7. Vamos tá vendo aqui se eu consigo passar alguma coisa aqui. Aí eu paro o vídeo. É... Bem-vindo ao Templo do Céu. É a estrutura voadora. Tem várias... Vários espinhos. É... Uou, que entende de inglês, hein? Nossa, quem dera. Use sua fada para iluminar a noite. Boa sorte, herói. Ahn... Mano, se tá de dia, pra que eu vou usar a minha fada? Me fala. Nossa, o ganado me pegou por trás. Vai pegar sua vez por trás. Vamos passando aqui, então. Uia! Pela primeira vez que eu passei daqui sem levar dano, cara. Ashley, fica sério. Ah, levei. Sabi. Ai, droga, de novo. Vem, Ashley. Essa armadurinha aí tá me ajudando pra caramba. Deixa eu usar um negócio aqui. Ai, que fuck. Ah, mentira. Sobe, Ashley, sobe. Ah, mentira. Ai, eu usou mais uma poção, seu corno. Mano, eu vou estrupar essa Ashley. Ai, meu Deus, não vai. Uh! Ai, deu, 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 deu. Sem pavor, sem pavor, sem pavor. Isso. Opa, mais uma poção. Isso que eu tô precisando pra caramba. Deixa eu ver se dá pra usar um treque. Ah, não dá pra usar um treque desse aqui. Vem pra cá, Ashley. Mano, quando eu aperto o H, vai esses dois? Ai, que droga. O outro acertou a chapuletada na Ashley. Beleza, cheguei aqui. Agora vamos subir. Ai, 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 droga. Apavorei, apavorei. Deixa eu esperar aqueles 16 segundos ali. E aí, véia do capeta. 11, 11, 10. Isso daí, minha vida vai recuperando. Ainda bem. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Vamos lá, meu filho. Ai, nasceu praga da véia. Nasceu praga da véia. Praga da véia. Ae, aumentei minha vida. Agora pula. Boa, garota. Sai do pé da Ashley, ganado. Ai, 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 ai. Sai do pé da Ashley. Pula. Pula. Ah! Falta da minha Ashley. Boa, garota. Isso, toma. Aí, mais uma poção. Obrigado. Larga da minha Ashley. Mano, tá bom. Sai, Ashley. Caralho. Vocês vão ver como é que vai ser o detonado desse cara, hein. Sai, Ashley. Sai, Ashley. Ai, caramba. Mano, eu tomei dois danos aqui. Como? Do inferno. Bom, galera. Deixa o pote recuperar ali. Nossa, Ashley tá preso ali no armadilho. Eu nem vi. Tanto tempo. Mano. Beleza. Voltei. Que que foi, Ana? Ai. Caralho. Ai, uma praga. Uma praga de luz não me ajudou. Plaga, meu filho. Tá bom. Cala a boca aí. Então. Minha vida recuperou aqui. Ai, 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 ai. Que droga. Ai, de novo. Onde eu vou ter que usar a droga? Eu tô colocada na tenda. Que bosta, cara. O que foi? Eu tive que usar mais uma poção. Esse bagulho eu achei que é muito do mal, velho. Pula, vai pra frente. Isso, boa. Pula, vai pra frente. Isso, boa. Pula, vai pra frente. Isso, leva dano, imbecil. Ai. Me ajuda aí, ô, Luiz Cera. Ali embaixo deve ter alguma coisa, cara. Só que eu não vou descer lá pra arriscar, não. Ai, droga. Ai, droga. Ele ainda não peguei. Desce bala ali, Luiz. Pula. Isso, boa. Pula. Isso, boa. Ai, ai, ai. Droga. Mano, tem que esperar meu HP recuperar de novo, porque no próximo aqui eu morro. Beleza, voltei. Agora eu posso usar minha poção. E é nóis. Ui. Isso, Luiz. Isso, que pulo lindo. Não tomei dano. Tá ficando de noite, ó. Aquela plaquinha lá falou certo, cara. Solta, Luiz. Solta, Luiz. Só eu posso segurar ele. Esse vídeo aqui vai ter que dividir em dois. Que tal tem esse bagulho? Nós divide. De boa. Só que aí eu vou querer finalizar também. Hã? Vou querer fazer o último também. Ah! Tem uma praga por trás de mim. Luiz. Ah, mano, balsei nada, cara. Sacanagem. Trollar juiz. Nossa, o Luiz não mata a praga nem ferrando. Beleza, não é pra lá. Então bora ver pra cá. Ah, não. Aqui eu já desci. Ah, sim, galera. A armadura dá esse brilhinho aqui que a mana recarrega, tá? É bom ter alguma coisa. Isso mesmo. Luiz, me ajuda! Essa parte é muito tensa, cara. Eu consigo passar ela só com dano, velho. Não, é por causa que a praga me encoxou. Duas pragas me encoxaram no canto e eu tô sem granada flash. Opa! Uma arpa ali, cara. Morreu! Ah, mano. Ah, morre. Mais uma praga, mano. Aqui é o que? Ah, caramba. Onde é esse bicho, velho? Que bicho? Essas árpias. Ó, paixão, uma casinha de ouro. Isso, morre? Caramba. Ó, volta a casa. Ó, e tem cinco casinhas de ouro. O que que tem nas casinhas de ouro? Ó, tem uma ali, outra lá, outra cá, outra ali. Bora ver o que que tem aqui. Opa, mas a praga me passou a chapuletada agora. E uma meteoro remelte. Remelte. O que que é isso? Sai, Luiz. É uma agulhetezinha aqui pra ir pra armadura. Beleza, agora eu tenho que chegar do lado de lá. Pelo visto, não vai ser tão fácil como eu imaginava que ia ser. Luiz, fica agachado, menino. Menino, garoto, menino do céu. Ai, eu consegui uma granada flash do inferno. Deixa eu jogar ela aqui. Ai, usa a pote. Usa a pote. Imbecil, isso, morre. Mano, não morre. Tu não morre, não? Tu é invencivo? Invencivo? Tu és invencivo? Tu és invencivo. Ruiz, se nascer mais uma praga, cê que mata. É nóis que dá pra caramba, com certeza. É nóis que voa, é nóis que voa de barco. Toma. Toma, martinga. Ah, não, Luiz, seu viado. Eu ia dar uma bicuda no maluco, cê desse bala nele. Ah, eu tenho dois coraçãozinhos, galera. Vamos usar aqui, então. E agora vamos abrir o outro baú. Essa botinha aqui faz correr mais rápido. E tem mais flecha, ainda bem. Deixa eu arrumar aqui meu inventário. Beleza, agora a gente tem que chegar lá na próxima, certo? Bom, eu tenho certeza que alguém vai comentar aí que o André tá enchendo o saco falando do Rei 4. É, foi mal aí. Eu tenho certeza disso, mas... É que essa parte é irritante mesmo. E essa parte aqui também não tem nada pra falar. Então é melhor ele falando de Rei 4 que eu falando nada. Né? Toma, toma, toma. Eu encoxei no cantinho, toma. Isso, morre. Agora eu mato o gigante ou mato as mulheres da cena? Ai, tem mais uma aqui, mano. Eu prefiro matar os dois. Vou matar o gigante. Tô com medo. Eu sempre preferi as mulheres de cerca passar lá na faca. Ai, ai, ai. Droga, eu morri. Puta, que pariu, mano. Eu tô com medo de passar elas e elas arrancarm meu pescoço. Cara, eu vou começar lá embaixo. Não. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele vai até parar o vídeo. Comente ali. Se inscreva no canal aí. No meu também, não se esqueça. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E... Favorita, beleza? Falou aí. Uh! É nóis. Fui. Fomos. Fomos. É.